Mais um dia de trabalho aqui na cidade de Marezapea Na casa aqui é o enxame super defensivo, muito defensivo O que deu fumegador? Enxame muito defensiva Já deu fumaça pra caramba A abelha tá atacando, atacando feio mesmo O fumegador tá com ele ali em cima Aqui é a abelha bruta Olha o corpo do roteiro, como é que tá? Dá pro céu, porque o corpo tá lotado de abelha Esse meu rosto também tá cheio de abelha aqui, mas... Olha ele Tá perigosa essa abelha aqui que tá na casa A caixa de transferência tá limpa no Chile Vamos começar esse serviço aqui ó Aqui é o enxame defensivo Se formando uma bola de abelha nas costas do Davos Vai com maca em cima É a genética da abelha Essa é a que é mais africanizada Aliás, todas são africanizadas, mas essa é a que é mais africana Bruta Mas tem que chegar na casa Aquele lugar perigoso Tem morador na casa Pela fácil pra levar os nervinhos Vamos trabalhar agora Eu tô aqui na escada aqui com ele Vou ajudar ele agora a fazer o serviço Meu Deus Deus nos proteja Amém 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 Amém